Música Bota fogo, bota fogo, bota fogo, bota fogo Contra em campo o esquadrão de aço e Um grande grupo reuniu meus tempos áudios Salve, salve F.A.C. é o de Surgiu os direitos e o gigantes O meu coração entra em campo com mil Aparece, dê um certo Imperatriz, teu nome é uma bandeira Exaltai o vosso altivo pavilhão Tu és o mais forte no esporte Um clube muitas vezes campeão Em tuas cores, o esplendor No campo a tua garrafa faz vibrar o torcedor E a galera num grito de guerra Buscando a vitória, aplaude os heróis Tua torcida num grito de guerra